Que tal uma dica de como que você pode desligar a sua câmera através do zoom e você ficar aí somente com o papel de parede? Usando somente aqui dentro do próprio zoom, você ainda vai poder escolher outros planos de fundos, até mesmo como vídeos, ou alguma outra imagem, ou até mesmo deixar um recado. E caso você precise ligar novamente a sua câmera, aqui você vai estar. Como que eu fiz isso? Dentro do zoom? Depois da vinheta e já deixe seu like. Eu sou o Wilson Carlos, é um prazer enorme ter a sua companhia aqui em nosso canal. Se é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se. Deixe seu like aqui no vídeo, não esquece de clicar no like, isso é muito importante. Muitas pessoas vêm ver o vídeo e esquece de deixar o like. É uma informação, é uma contribuição que você está fazendo para um canal muito importante. Se puder também deixar um comentário, gostei, legal, muito obrigado, valeu, não gostei, sei lá. Comente alguma coisa abaixo que você vai também estar contribuindo muito para o engajamento desse vídeo no YouTube. Recomendar para outras pessoas, tá bom? E ativar todas as notificações, assim também você vai estar recebendo informações quando sair um novo vídeo. Depois de passar todas essas informações, vamos à informação desse vídeo e peço que, por favor, preste atenção nos detalhes. Os detalhes fazem toda a diferença, tá bom? Então eu mostrei já no canal aqui como que você usa plano de fundo virtual aqui no zoom, tá? Vai ser, isso aqui vai funcionar pelo computador e eu uso o Windows no meu caso. Primeira coisa, você tem que entender o seguinte, é um programinha que você vai instalar no seu computador. Eu já até fiz um vídeo no canal anteriormente usando esse programa. Onde você baixa, você vai acessar o link que está na descrição do vídeo. Você vai acessar aqui a página. Você está aqui, ó, DroidCam. Você vai baixar aqui, ó, no caso, o Windows. Você vai clicar nessa opção para o Windows. Depois vai baixar aqui, ó, DroidCam Cliente. Você clica nele, ele vai fazer o download e você vai instalar normalmente em seu computador, como instala qualquer outro programa. Depois que você fez isso, aí sim, você vai estar apto aqui no zoom para fazer o que eu mostrei no começo do vídeo. Se eu desligar a câmera, parou, né? Desligou a câmera. Se eu vier aqui, ó, ocultar a imagem de perfil, aparece meu nome, né? Então temos essas informações. Liguei a câmera novamente. A sua câmera vai estar ligada. Vamos colocar, vamos escolher um plano de fundo? Então eu vou clicar aqui, escolher um plano de fundo virtual. Vamos pegar, ó, eu não estou com a tela verde selecionada. Então, ó, eu tenho uma tela verde. No meu caso, vamos dizer que você seleciona uma imagem. Olha, eu selecionei uma imagem. Vou abaixar isso aqui. Mas olha como fica ruim, né? Ficou ruim. Mas aí, então, eu vou selecionar aqui, ó. Tem uma tela verde. Olha a importância da tela verde. Tem uma tela verde. Já apareceu o quadradinho aqui abaixo. Eu vou clicar nele e aparece o alvo. Selecionei a tela verde. Veja como que melhora. Ó, o recorte fica perfeito. Maravilha. Digamos que você não tenha isso. Você colocou, a mão ficou ruim, tudo bem. Não tem problema. Agora que vem a jogada de mestre. Qual que é? A minha câmera está ligada, conforme eu disse. Mas olha aqui, na alcinha, bem ao lado aqui, ó. Bem aqui no cantinho tem uma alcinha, ó. Você vai clicar nela. Cliquei nela. E você vai vir aqui, ó. Aparece aqui duas opções, ó. Onde está azul, ó. DroidCam Source e DroidCam Source 2. Pode, às vezes, até aparecer mais um. DroidCam somente. Ó. Se você clicar nesta opção, ele desliga a minha câmera, mas mantém o plano de fundo. Olha que interessante. A minha câmera está aqui ligada, ó. Se eu desligar a câmera, aí sim, né. Ó, a câmera está ligada e manteve o plano de fundo. E eu posso selecionar outros planos de fundo. Olha, eu vou desligar, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem os planos de fundo. Se eu tirar o plano de fundo, fica amarelo. É a cor padrão ali do DroidCam. E eu posso selecionar até outras imagens. Olha pra você ver, ó. Outras imagens. Olha aí, ó. Que interessante. Estou colocando, ó. Eu vou baixar essa telinha aqui. Não está aparecendo pra vocês. Mas eu só estou selecionando outras imagens. Ou colocar até mesmo um aviso. Olha que interessante. Algo também, digamos que o seu computador seja aí, ó. Mais avançado. Seja um Intel i5 de quinta, sexta geração. E tenha a possibilidade, né, de adicionar vídeos. Também você tem que olhar nas configurações de sua conta. Dentro do site Zoom.es. Se está ativada a opção para você adicionar vídeos. Também dá uma olhada lá. Mas você precisa ter um computador mais avançado. Senão não tem essa possibilidade. Você pode adicionar vídeos também. Como no caso aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar um vídeo. Olha. Olha lá. Ele fica passando, né. Ou colocar aqui, ó. Vou escolher um outro aqui abaixo. Ó. Esse aqui é um aquário. Olha que legal. Fica passando um aquário. Se eu vier aqui e mudar a minha câmera para a minha Logitech. Acontece o quê? Liga novamente. Legal, né. Então é só você usar essa opção, ó. Ó. Ele desliga a câmera. E vai. E vamos escolher um outro plano de fundo aqui, ó. Escolher um plano de fundo virtual. Olha que legal. Vamos colocar esse aqui, ó. Hora do café. Olha ali, ó. Olha lá. Pode ficar uma mensagem passando, tá vendo ali, ó. Para você ver. Seu áudio está desligado. Mas você pode ligar seu áudio. Olha lá. Funciona um áudio perfeito. Né. Só você não pode desligar a câmera. Desligou a câmera. Para a imagem. Nós podemos colocar um outro. A hora do almoço. Olha lá para você ver, ó. Fica passando uma imagem. Olha que delícia. Eu criei esses vidinhos aqui, ó. Essas imagens soltando uma fumacinha no café. Aqui do almoço saindo uma fumacinha gostosa. De um bifão, né. Olha que interessante. No meu caso, conforme eu mencionei para vocês, eu estou usando aqui o Chroma Key. Mas digamos que vocês ali não tenham o Chroma Key, né. Vamos tirar a tela verde. Olha lá. Tirei a tela verde. Ainda não aparece muito bem os vídeos. Mas eu posso colocar uma imagem de plano de fundo. E se eu desligar a minha câmera aqui, né. Voltar para ligar a DroidCam. Continua ainda funcionando. Vocês podem perceber que esse aqui é o meu celular. E esse aqui é o computador. Olha que interessante uma imagem que eu fiz. Eu peguei uma... Criei um plano de fundo que é a mesma cor aqui do zoom. Um cinza escuro. Olha. Eu vou colocar para vocês verem. Eu vou escolher aqui o plano de fundo virtual. E eu coloquei aqui, ó. Esse aqui, ó. Plano de fundo virtual. Percebam que, ó. A imagem ficou muito igual, né. Se eu desligar. Se eu vier aqui, né. Eu falo assim mudar a câmera, no caso. Desligar é mudar a câmera. Para o Source. Olha o que acontece. Olha lá, pessoal. Eu estou aqui na reunião, mas parece que eu não estou, né. Se eu voltar novamente para a minha webcam. O plano de fundo. É porque o plano de fundo. A minha imagem de plano de fundo que eu estou usando aqui. É uma cor semelhante às outras. Se eu escolher aqui novamente o plano de fundo. Olha lá, ó. Olha o que acontece. Essa imagem que eu coloquei aqui. Eu posso colocar, né. Caso eu queira deixar um recado. Eu coloquei aqui, né. Você cria a sua imagem e adiciona a sua imagem aqui, ó. Adicionar imagem ou vídeos. Conforme eu expliquei. Se o seu computador tiver essa capacidade, né. Lembrando que isso aqui é feito no computador. Planos de fundo em celular. Conforme eu já expliquei anteriormente. Não são todos os celulares que tem essa possibilidade. Caso o seu celular tenha essa possibilidade. Aí você ainda pode colocar o seu plano de fundo. Conforme eu coloquei aqui no meu, né. Olha lá. Se você sai da frente dele, ó. Né. Se você vira a câmera para outro lugar. Ó. Eu virei a câmera para cima. Aí sumiu. Sumiu aqui do celular. Está vendo? Sumiu. Não apareceu. Se eu vira o celular para mim. Ele volta. Se eu vira o celular para cima. Aí é só você tirar da sua frente, né. O celular, ó. A câmera. Você está com a câmera ligada. Que se eu desligar a câmera do celular. Aí some também. Aí eu liguei a câmera do celular. Ó. Mas não são todos os smartphones que tem possibilidade de plano de fundo. Já tem vídeos no canal. Está na descrição do vídeo aí mostrando qual é o celular. Ou nos cards. Dá uma olhadinha nos cards. Como você pode identificar se o seu celular consegue colocar plano de fundo ou não. Somente o DroidCam tem essa possibilidade. Tá. De você fazer isso aí. E lembrando que você não precisa abrir o DroidCam. Você vai fazer aqui dentro somente do... Ah. Eu preciso deixar o DroidCam aberto no computador aqui? Não. Não precisa. Tá. É um plugin que o próprio Zoom vai estar usando. Você não precisa usar. Né. Abrir nada. Ele já vai funcionar muito bem aqui dentro. Fazendo esse atalho aí para vocês. E aí. Gostou da dica? Achou legal? Vai usar? Comente abaixo aí o que você achou da dica. Se você já sabia ou não. Se essa dica foi legal. Né. Se você sabia dessa funçãozinha ali. Né. Tem outros programas. O OBS também faz isso. Mas você precisa abrir o programa e tal. E aqui você não precisa abrir nada. Fica funcionando diretamente pelo Zoom. Se você gostou. Deixe seu like. Comente abaixo. Se inscreva no canal. Se você puder fazer um aplauso. Né. Para ajudar o canal com uma contribuição. Eu ficarei eternamente grato. E caso você precise de uma assessoria. Primeiro. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal. Pode ser. Porque tem muitos outros vídeos. Falando sobre muitos outros assuntos. E pode ser que esteja respondendo a sua dúvida. Caso você precise de uma assessoria. Entre em contato. Meu telefone é o primeiro link na descrição. Aí eu vou te passar qual que é o valor. Agendar um horário. Poder te atender da melhor forma possível. Tirar todas as suas dúvidas. Muito obrigado pela sua audiência. Pela sua companhia. Ah. Nos siga lá no Instagram também. O canal lá. Canal WCO. Também. Lá no Instagram. Que Deus abençoe a todos vocês. E proteja. E nos encontramos no próximo vídeo. E deixo vocês agora. Com essa bela visão. Desse prato que maravilhoso. Hora do almoço. Hum. Gostoso, hein? Que bifão, hein? Olha. Tem que ter um... O que está estragando isso aí é o ovo, gente. Porque eu vou te contar pra você, né? Tanto ovo. Podia ter tirado o ovo, né? Deixado só esse bife. Olha que delícia. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma